Jonathan, meu código de afiliado da Clickbank não está aparecendo na página de venda, não está aparecendo no checkout, o que eu faço? Eu estou perdendo comissões? Calma que hoje nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente tudo que está acontecendo aqui dentro da plataforma da Clickbank para pessoas que estão iniciando agora e estão um pouco perdidas, tá bom? Eu vou explicar aqui um pouco para vocês como que funciona esse processo aqui de códigos de afiliados, tá bom? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, já faz um tempinho legal, eu fiz um vídeo ensinando como que a gente conseguiria ver isso sem essa nova função da Clickbank A gente teria que pegar o link, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como que a gente fazia A gente pegava o link, ia na página de venda, ia na página de checkout e dava uma olhada a ver se o nosso código de afiliado estava lá Se esse código não estivesse lá antigamente, a gente tinha que desconfiar, porque a gente que faz tráfego pago a gente tem que fazer essa verificação antes para ver se realmente a gente vai ganhar a nossa comissão E muitas pessoas ficaram de cabelo em pé falando, ah, eu perdi comissão, isso e aquilo Calma, não é bem assim que funciona, tá? Isso é um dos testes que a gente faz para ver se realmente a gente está divulgando o link correto para ver se realmente a comissão vai vir para a gente Só que agora eu quero atualizar vocês através desse vídeo aqui referente aos códigos de afiliado dentro da Clickbank Hoje a Clickbank tem uma função que é códigos de afiliados criptografados Ou seja, a gente tem um apelido dentro da conta, né? E dentro dessa conta ali a gente consegue criptografar esse apelido para que outras pessoas não consigam ver o seu código de afiliado Por exemplo, se vocês verem o meu código de afiliado como eu faço vídeos aqui para o YouTube com plataformas de teste, por exemplo Aí vocês, a hora que se deparar com algum link ou algo do tipo de divulgação vocês podem ver que é o meu produto Então vocês vão conseguir descobrir quem é aquele afiliado E hoje em dia a gente consegue criptografar esse código de afiliado para que ninguém descubra quem que é Então a gente consegue fazer dessa forma E a Clickbank fez essa nova função Então a gente consegue esconder o nosso apelido dentro da conta E eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador em detalhes como que você vai fazer isso aqui Mas antes, deixe o seu like aqui no vídeo Se você já me conhece aqui, sabe que eu trago conteúdo aqui de qualidade para te ajudar E também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui sobre Markstal e ganhar dinheiro na internet Seja em reais ou em dólar Eu vou estar te passando dicas aqui para te ajudar um passo a passo, tá bom? Então vamos para a tela do computador agora Bom, eu já estou aqui dentro da plataforma da Clickbank, né? E esse painel aqui, ó, é o que eu quero te mostrar já de início, tá bom? Eu estou aqui dentro da conta, né? Dessa conta que eu tenho aqui de teste E, por exemplo, todas as contas da Clickbank agora vai ter essa ferramenta aqui, ó Então, ferramenta de Hoplink Eu vou te explicar exatamente como que ela funciona aqui E como que a gente fazia, né? Anteriormente, antes de ter essa ferramenta aqui, né? Para a gente descobrir aqui e tal Mas antes de eu te mostrar, eu vou te mostrar aqui como que a gente faria, né? A gente vai lá, a gente clica no nosso link de Hoplink, né? A gente vai lá, pega o apelido e entra dentro da conta A gente está aqui no mercado Eu vim aqui no mercado, né? E eu estou aqui no marketplace da Clickbank Então, por exemplo, eu vou vir aqui em promover esse produto aqui, ó E quando a gente bota em promover Você está vendo que ele me dá o meu código de afiliado aqui, correto? Então, esse meu código de afiliado aqui Ele teria que estar lá nas configurações do checkout também E uma das coisas que a gente fazia antigamente Era vir aqui e gerar o Hoplink, né? E quando gerasse o Hoplink, gerava esse link aqui para a gente A gente vem aqui em copiar esse Hoplink E agora, o que a gente faria? É claro que a gente faz isso aqui tudo em teste de página anônima, tá? Mas eu vou te mostrar aqui exatamente, ó Eu clicava aqui, a gente clicava aqui, né? E viria para essa página aqui agora, ó Ou seja, é a página desse produto aqui Daí eu não sei qual é o produto que você vai fazer o teste Aí, beleza Isso aqui é uma página de VSL Que tem uma página, um vídeo de vendas aqui Mas o produto que você está testando pode ser diferente Aí, aqui, ele pede para mim para texto, né? Beleza, eu vou para texto aqui, para quê? Para mim ter a função de checkout, né? Aí, aqui embaixo, eu vou direto aqui nesse produto, né? Vou vir aqui embaixo, ó E tem o meu checkout aqui, tá vendo? Aqui em cima, você pode ver que ele já está com o meu hoplink aqui ativo Então, por exemplo, ele está aqui, livepure.com, né? E mais aqui o hop, ele está dizendo aqui hop afiliado, né? Que seria afiliado ND Daí eu fiz essa continha aqui para a gente fazer dentro da aula do treinamento Beleza? Então, esse meu código aqui, ele teria que também estar no checkout E muitas pessoas estão com dúvidas sobre isso aqui Às vezes o código não aparece nem aqui em cima E a pessoa fica com receio de divulgar, né? E gastar dinheiro através de Bing Através de Google ADS E achar que não vai ganhar comissão Eu vou te mostrar aqui exatamente como você vai fazer isso aqui, ó Eu vou vir aqui em adicionar qualquer tipo de produto aqui, né? Qualquer tipo de pote, de oferta Aí, beleza Eu vim para cá Você já percebe aqui que já mudou o código aqui em cima Beleza, tranquilo, isso é normal Mas quando a gente vem aqui embaixo, olha só Aqui, ó Afiliate Ele está todo criptografado Você vê que já mudou o meu código de afiliado Lá na página inicial Ele estava de um jeito E agora aqui está criptografado Por que não aparece o meu apelido aqui? Então, a gente fazia esse teste aqui Antigamente, quando não tinha o nosso hoplink Então, a própria Clickbank criptografou esse código para mim aqui Para que ninguém veja que é o meu apelido aqui, tá bom? Mas lá no começo a gente consegue ver Jonathan, como é que eu vou saber se realmente Eu vou ganhar comissão aqui Através desse link de afiliado aqui? É muito simples hoje em dia O que você vai fazer? Eu vou vir aqui pegar esse mesmo link que a gente utilizou aqui agora Eu vou botar aqui em copiar E eu vou voltar aqui na Clickbank E aqui nessa ferramenta de hoplink E aqui nessa ferramenta de hoplink Você já pode ver aqui As três opções que eles nos dão aqui Por exemplo, criar um hoplink Já conhece a conta de apelido do vendedor que deseja promover? Então, aqui ele já te faz uma pergunta Se você conhece o apelido do vendedor Já pode criar um link aqui dinâmico Use essa ferramenta para criar rapidamente o hoplink criptografado Então, se por exemplo, você tem um produto Você vem aqui e coloca o teu apelido E coloca o apelido do vendedor E já vai dar em próxima Que você já vai criar um link E ele já vai gerar um link para você criptografado Aqui, codificar E aqui em codificar O que significa isso aqui? Por exemplo, codificar um hoplink existente Então, se eu não tenho um link assim Que está criptografado Aí eu consigo vir aqui e criptografar E deixar do jeito que está aqui Onde não mostra o meu link de afiliado Só para você entender, tá bom? Então, olha só Tem um hoplink onde os apelidos de afiliados e vendedores Ainda não estão criptografados Está vendo aqui? Não estão criptografados Use essa ferramenta para convertê-lo rapidamente Em um hoplink criptografado e seguro Criptografia de hoplinks Garante que os seus apelidos e afiliados Não sejam visíveis em suas promoções Então, está vendo isso aqui? Se eu colocar o meu link de afiliado aqui agora Coloquei aqui e vou botar aqui Geral hoplink Olha só o que ele diz aqui Hoplink onde se já está criptografado Então, está vendo? Isso aqui nos traga uma segurança E legal na hora de divulgar o nosso produto Aqui porque ele já está me dizendo Que realmente é isso aqui, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó E agora a gente vai vir nessa outra opção aqui Por exemplo, quando você quer divulgar Com o seu próprio link Que não está criptografado Então, aqui, ó Decodificar um hoplink de ID Olha só a opção aqui, ó Tem um hoplink criptografado Ou afiliado de ID De um formulário de pedido Da Clickbank Use essa ferramenta Para confirmar o apelido Do afiliado e do vendedor Então, aqui Que vai te trazer essa segurança, tá bom? Se eu colocar aqui, ó Por exemplo, eu vou botar aqui Em Ctrl V Botei o mesmo link de afiliado aqui Vou botar aqui, ó Decodificar E aqui em decodificar Olha só que legal Aparece o meu nome aqui em cima, né? O nome do afiliado, na verdade, né? E aqui aparece o meu apelido E tá vendo? Ele já nos trouxe a segurança Que isso aqui está totalmente correto, ó E olha o apelido do vendedor É Livi Puri Então, eu poderia criar Nessa primeira opção da minha Que depois que eu descubro O apelido do vendedor Então, olha só que legal Aí, dessa forma aqui O teu link vai ficar decodificado Então, você consegue Exatamente entender Se realmente você vai ganhar A comissão ou não Então, essa ferramenta Nos traz uma segurança Que a gente pode utilizar E vender em tudo quanto é lugar Os teus links aqui Pra você ficar seguro E entender que você Vai ganhar a tua comissão Normalmente Que você não está sendo Enganado aqui Pela plataforma da Clickbank E nem pelos produtores, tá bom? Então, basta você utilizar Essa ferramenta aqui Que você vai conseguir descobrir Todos os seus links de afiliados Se estão criptografados Se estão corretos Antes mesmo de você Divulgar qualquer tipo de produto Aqui na plataforma da Clickbank Bom, e agora que você já está Mais tranquilo E já sabe que é o seu link De afiliado mesmo Você vai ganhar a sua comissão Que o seu apelido está correto Basta você divulgar agora Todos os produtos que você quiser Aqui com as estratégias Que você preferir Com o Google Ads Bing Ou então o canal do YouTube Que é uma das estratégias Que a gente mais utiliza Pra vender E se você quiser aprender mais Sobre como vender Aqui na Clickbank De forma rápida E mais objetiva Encontrando produtos De uma forma mais clara E objetiva Basta clicar Em um dos links Que tem aqui na descrição Que eu tenho mentorias E também tenho Meu próprio treinamento Então se você já sabe Alguma coisa A mentoria serve pra você Pra mim te auxiliar A tirar todas as suas dúvidas Também E também tem um treinamento Onde você pode começar Do zero Do básico Ao avançado Entender como que funcionam As ferramentas Como que funciona Basicamente tudo Pra você começar Se você está iniciando Do zero mesmo E não sabe nada Lá dentro da página de venda Você vai começar A entender Ver depoimentos Também de pessoas Que estão tendo resultado Com as estratégias Que eu passo E também você vai conseguir Ver um vídeo Onde eu mostro Por dentro do treinamento Onde você vai conseguir Ver todos os módulos E ainda mais módulos Que eu vou estar adicionando Dentro do curso Afiliado de negócios Que é feito pra você Vender no Brasil E também na gringa Beleza? Então vou ficando por aqui Deixa o seu like aqui E se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar te respondendo Assim que possível Beleza? Então um grande abraço E fica com Deus aí